Música Pra começar essa brincadeira você tem que estar preparada Bom no joelinho, vai, senta com a bunda trava Mó no joelhinho, caralho, cê tá com a bunda e trava Mó no joelhinho, vai, cê tá com a bunda e trava DJ Olive, porra, moleque é brabo Barbarbo de Cuiabá, tem que respeitar Meninas do Chad, meninas do TikTok, Kelly Piguet Trava na pose, chama-nos um downclose 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 Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava DJ Oliver, porra, moleque é brabo, vai, brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 Patrick Muniz, o mestre do mandelão